Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou ensinar para vocês como fazer um martelo em madeira. Vamos lá para o material que nós vamos precisar. Um pedaço de cabo de vassoura, um pedaço de caibro em peroba. Lembrando sempre que nosso canal utiliza materiais de refugio para fazer seus projetos. Este martelo vai ficar para nós a custo zero. Vamos lá, cortamos o caibro e o cabo de vassoura na medida desejada. Quebrei os cantos do caibro com a plana para facilitar o torneamento. Vamos fazer um furo no centro para introduzir o cabo. Música 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 Ficou pronto o nosso martelo em madeira. Como eu já disse no começo do vídeo, uma ferramenta bem útil a custo zero. Quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado!